Estamos de volta com mais um FIFA Experimento E galera, vocês viram aí que a EA lançou os TOT Que são os jogadores da temporada passada, de 2017 Tem vários jogadores, Mito, Cristiano Ronaldo, Kane, Messi, De Bruyne, Modric, Canté, Marcelo, Bonucci Sérgio Ramos, Daniel Alves e o De Gea São esses jogadores, lembrei de todos aqui Bom, o que nós vamos fazer com eles no FIFA Experimento? Eu peguei esses jogadores que já existem no FIFA, obviamente E peguei também as habilidades das cartinhas TOT e botei neles Simplesmente entrei lá no menu de edição e melhorei as habilidades conforme as cartinhas TOT Com a seleção do TOT eu vou botar eles na Premier League Nós vamos simular a parada O time ficou extremamente forte porque são os TOT, né mano? São os TOT e as cartinhas são top demais Não esquece de deixar o seu like, vamos botar a metinha de 20 mil que é a base pra esse ano E também se inscreva no canal se você não é inscrito ainda Agora vem junto ver e experimento Seguinte, eu botei a seleção do TOT no Seattle, que é um time dos Estados Unidos Olha só como é que ficou a classificação Ficou 94 de ataque, 84 de meio campo e 91 de defesa Talvez ainda era pra ser um pouquinho mais alto Porque na reserva eu botei jogadores de overall com média 70 Então vamos lá, conforme eu já falei pra vocês Tá aqui, esses são os TOT, né? A seleção do ano de 2017 do FIFA Do jogo, não é da FIFA entidade É do jogo FIFA Vocês podem notar que alguns jogadores Tem um overall maior aqui do que as cartinhas Ou alguns jogadores tem um overall menor do que as cartinhas Eu não sei porque isso acontece, porque as habilidades que são essas daqui, ó Estão exatamente iguais as que estão nas cartas Bom, então vamos ver aqui, ó Cristiano Ronaldo ficou com o overall 99 O Kane, 99 O Messi, 99 O Modric, 99 O Kanté, 99 De Bruyne, 98 Marcelo ficou 97 Sérgio Ramos, 99 Bonucci, 99 Daniel Alves, 94 E o De Gea ficou 95 Então é praticamente os caras tudo com 99 Eu acho que nesse experimento eles vão ganhar alguma coisa sim A reserva é genérica, como eu falei pra vocês Botei uma média de 70 Só pra ter reserva e nós poder fazer o experimento Bom, agora a gente vai lá pra parte do modo carreira Vamos simular Esse time está participando de todos os campeonatos possíveis E vamos ver quantos títulos eles vão ganhar Você pode deixar sua aposta aqui no comentário, vai Aposta aqui no comentário e vamos ver agora Já chegamos aqui no menu do modo carreira e vamos ver aqui Tabela O Seattle foi campeão da Premier League Ele fez 82 pontos Teve 25 vitórias 7 empates 6 derrotas Fez 81 gols Tomou só 32 Foi um saldo de gol ali, 49 Ou seja, eles foram muito bem já na Premier League, hein Primeiro título garantido pra eles Na Emirates Cup tivemos uma surpresa por aqui Olha só, o Manchester City foi campeão Surpresa porque o nosso time dos TOT Não chegaram nem na final Quer dizer, eles foram longe, ó Foram na semifinal, mas eles perderam nos pênaltis pro Leicester City Nessa outra Copa, olha só Mais uma zebra O Everton ganhou de 3x2 na nossa seleção dos TOT Olha esse Everton imitando aí Vamos ver a campanha aqui, ó Nós ganhamos nas oitavas por 2x1 Depois ganhamos nos pênaltis por 4x3 Depois metemos 5x2 no Manchester Mas na final ali não deu pra seleção do TOT E na Liga dos Campeões, que é o campeonato mais importante Agora sim O Seattle conseguiu A seleção dos TOT foram bem Ganharam de 2x0 do Chelsea Vamos ver a campanha, galera Olha só Lá nas oitavas, eles meteram 8x1 no Real Madrid Caraca, 8x1 A gente tem que levar em consideração que o Real Madrid tá super enfraquecido Porque tem vários jogadores nessa seleção do TOT Depois eles pegaram o Bayern de Munique e meteram 2x1 Depois 7x1 na Juve Caraca, e a Juve não tá enfraquecida A Juve não tem nenhum jogador na seleção do TOT E na final, ganharam de 2x0 do Chelsea Que campanha na Liga dos Campeões, hein? Mandaram bem pra caramba E agora vamos ver aqui os artilheiros dos campeonatos Será que teve algum jogador que mitou? Tá aqui Na Premier League, o Messi foi artilheiro com 22 gols Vamos ver Ó, o Cristiano Ronaldo também fez bastante Fez 17 gols Vamos ver se tem mais algum da seleção dos TOT Tem mais algum? Não tem É isso aí Na Emirates Cup O Cristiano Ronaldo ficou em segundo Piazon foi artilheiro, olha Que surpresa O Messi ficou em terceiro Também o Madrid apareceu em oitavo Vamos ver se teve mais algum Também não Nessa outra Copa aqui, o Cristiano Ronaldo ficou em terceiro Depois apareceu o Kane com 4 gols lá em sexto E eu acho que foi isso também E na Liga dos Campeões, o mito foi ele mesmo O Cristiano Ronaldo com 9 gols Depois veio o Douglas Costa ali com 8 gols O Messi também apareceu com 7 gols Também apareceu da seleção do TOT O Modric lá em 12º Vamos ver se teve mais algum Também o Kane apareceu em 20º O Daniel Alves também apareceu em 23º E agora sim, acabou Vamos dar uma olhadinha aqui na estatística então Da seleção dos TOT Vamos lá Vamos botar aqui por gols Quem fez mais gols na temporada foi o Lionel Messi Ele fez 36 gols Logo em seguida veio o Cristiano Ronaldo com 35 Porém, o CR7 deu 19 assistências Enquanto o Messi deu 10 O Kane apareceu em terceiro com 24 gols Depois o Modric também com 14 gols Depois veio o De Bruyne Daniel Alves Canté Marcelo Tem até um jogador genérico Quer dizer, genérico não né Um jogador que eu botei aqui Para complementar o elenco Ele apareceu aqui com um gol e uma assistência Bonucci também fez gol Sérgio Ramos Foi essa a ordem Uma coisa interessante aqui A gente vai ver se algum jogador diminuiu Porque como eu mostrei para vocês A maioria era 99 né Então aqui ó Bonucci continuou com 99 O Canté também O Kane também De Bruyne Ficou com 98 Também que ele era 98 O De Gea 95 Cristiano Ronaldo perdeu 5 Caraca O Messi perdeu 6 Olha o Sérgio Ramos Perdeu 9 Terminou a temporada com 90 Modric perdeu 10 O Marcelo também perdeu 10 E o Daniel Alves perdeu também 10 Cara, olha só O Daniel Alves era 94 Terminou a temporada em 84 Que é o overall normal dele no FIFA Bom, agora que a gente já viu Todos os campeonatos Artilheiros Falta alguma coisa A gente tem que ver esse time no campo Vamos assistir uma partida então Da seleção do Totti Vocês viram ali que a final da Liga dos Campeões Foi contra o Chelsea Então a gente vai assistir essa partida agora Vamos ver se nessa partida A seleção do Totti confirma o seu favoritismo Oh, we've got a great game for you today I'm Martin Tyler Alan Smith is with me We're both really looking forward to describing it for you Então tá aí galera Começa a partida aí Seleção do Totti Com a bola Olha só Hazard recebeu Na velocidade Já driblou primeiro Mas De Bruyne apareceu aqui na cobertura bem E afasta Quase tocou errado Hein De Bruyne Hazard Tocou na frente Eu acho que não tá Tá, tá impedido hein Olha só O Chelsea tá saindo bem Tá jogando muito bem o Chelsea Olha só Hazard pode ir pra cima aqui na marcação Bonucci Foi bem no corte A bola sobrou ainda com o Chelsea Marcos Alonso Fez o drible Tocou atrás Modric O Messi tá com 99 Bota na frente que ninguém vai te pegar Olha só Sai no meio de dois Que jogada Tocou no Kane Modric Pode cruzar Leva lá pro fundo da área Faz o cruzamento Corto o A Chegou Cortando E agora afasta de qualquer maneira Ali é o Chelsea Toca atrás Daniel Alves Daniel Alves segura Vamos ver se ele vai conseguir perder a bola Quer ver? Conseguiu cruzar na verdade Corto o A Vai chegar novamente A seleção do Totti Olha que finta do Messi Cruzou Modric Pode cabecear Cabeceou Mas Cabeceou no meio O Corto o A Acaba o primeiro tempo Não teve nada de emocionante Esperava mais a seleção do Totti Eles mal conseguiram entrar na área ali do Chelsea Agora vem com o Messi Tocou no Kane Vamos ver se o Kane apronta alguma coisa Vai Kane Faz alguma coisa emocionante nesse jogo Por favor Conseguiu perder a bola Parabéns Kane Modric Tocou pro Messi Messi tocou no Kane Kane tocou pro Messi Messi ganhou na velocidade Fez a finta Mas perdeu novamente Messi tocou agora aqui pro Kanteca Kanté segurou a bola Tocou no Kane Kane tocou atrás no De Bruyne Marcelo tá com ela Cristiano Ronaldo Bateu ali em cima A bola sobrou Ele cabeceou Eles querem tentar fazer uma finalização boa Mas tá difícil Daniel Alves Tocou pro Messi Daniel Alves Novamente no Messi Messi faz o cruzamento de direita mesmo Olha só Cristiano Ronaldo na trave Agora sim Quase Hazard roubou a bola Olha que vacilo da zaga Mas o Modric tá esperto E pegou de novo a bola Tocou no Messi Todas jogadas aqui pelo lado do Messi Não tão jogando pelo lado do Cristiano Ronaldo Talvez seria melhor jogar pelo outro lado Messi Deu um carrinho ali estranho O juiz não deu falta Kane com a bola Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa Conseguiu perder Hazard Vira o jogo aqui No Zapacosta Zapacosta tocou aqui No Morata Morata Protege Devolve atrás Pode fazer o cruzamento Ele fez a finta Tocou no Fábregas Fábregas Devolve Vai tocando a bola O Chelsea Vai rodando Sem muito Que oferecer perigo Marcelo tentou dar o bote Errou Morata Dominou no peito Tocou bonito pro Fábregas Fábregas bateu Colocado E quase gol do Chelsea Zapacosta Bota a bola na frente É veloz Bonucci Já chegou bem na cobertura E roubou a bola Daniel Alves Já tô jogando aqui no meio do campo Daniel Alves De Bruyne Carrega a bola Pode tocar Tocou no Kane Daniel Alves Tentou no Cristiano Ronaldo Mas um passe errado Como jogou mal a seleção do Tote Nesse jogo Acabou a partida Tivemos só um lance de perigo Praticamente a seleção do Tote Geralmente quando acaba O que eu faço? Eu vou pros pênaltis Mas eu quero ver gol Então eu vou tentar aqui Botar No gol de ouro Quem fizer o gol Vai ganhar a partida Começa aí Primeiro tempo da prorrogação Faz o lançamento aqui pro Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Tentou passar ali Passou errado A bola sobrou pro Courtois Os tabelinha Kenny De Bruyne Pode tocar Daniel Alves Daniel Alves De vez de chutar Passou errado Por que que tu fez isso Daniel Alves? Vira o jogo E vira bonito Domina lá Usar pra costa Soca pro Morata Morata pode chutar Tocou atrás Olha o chute Vai sobrar pro Hazard E é gol E acaba a partida Inacreditável Não tô acreditando O que tá acontecendo aqui O Chelsea Ganhou da seleção dos Toc Bizarro Bizarro mesmo Olha só o gol Mano Um gol cagado Mas É o gol da vitória Então tá aí galera Eu não esperava por isso Eu esperava Que a seleção do Toc Que sairia muito melhor Inclusive a gente ia ver muitos gols Mas não foi o caso Foi realmente Totalmente Ao contrário disso Então galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Desse 5º experimento Dei sugestão aqui nos comentários Pra eu fazer mais pra vocês Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Tchau